O Brasil perdeu um dos maiores representantes de nossa música. Morreu Dorival Caymmi, morreu a candura, a malemolência, fica de luto a riqueza dos versos simples. Emudeceu a cantoria do Homem do Mar. Caymmi era muito um só, cantor, compositor, músico, mas antes de tudo, baiano. Na essência e na cor, revelou o que é que a baiana tem, ficou de mal com as marinas, falou do mar, de amar. Lutou como um João Valentão contra uma doença que o levou ao doce caminho do céu numa madrugada de domingo. É tão tarde, amanhã já vem, todos dormem, à noite também, só eu velo por você, meu bem. Dorme, anjo, dorme, Caymmi, que a sua obra é imortal e o Cantares de hoje é pra você. Dia 2 de fevereiro Dia 2 de fevereiro Dia 2 de fevereiro Dia 2 de fevereiro Festa no mar Eu quero Ser o primeiro Pra salvar e manjar Escrevi um bilhete a ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência De esperar O presente que eu mandei pra ela De cravos e rosas vingou Chegou 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 Afinal que o dia dela chegou 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 Afinal que o dia dela chegou Dia dois Dia dois de fevereiro Dia de festa no mar Eu quero Eu quero ser o primeiro Pra salvar e manjar Escrevi um bilhete a ela Pedindo pra ela me ajudar Ela então me respondeu Ela então me respondeu Que eu tivesse paciência De esperar O presente que eu mandei pra ela De cravos e rosas vingou Chegou 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 Afinal que o dia dela chegou 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 Eu fiz uma viagem, a cor foi pequenininha Eu saí dos olhos d'água, fui até a laguinha Agora a colega veja, como carregada eu vinha Trazia minha nega, e também minha filhinha Trazia o meu tatu bola, filho do tatu bolinha Trazia o meu facão, com todo o aço que tinha Vinte coros de boi manso, só no bocadabainha Trazia uma capoeira, com quatrocentas galinha Vinte sacos de feijão, e trinta sacos de farinha Mas a sorte desandou, quando eu cheguei na laguinha Me xiga deu na nega, catapora na filhinha Morreu o meu tatu bola, filho do tatu bolinha Roubaram o meu facão, com todo o aço que tinha Vinte coros de boi manso, só no bocadabainha Morreu minha capoeira, das quatrocentas galinha Gorgulho deu no feijão, colega E deu muro na farinha Bom, Caíme eu ouvi desde criança Sempre tive essa influência através da minha família Minha mãe é uma pessoa que tem um bom gosto musical E o meu avô também, meu avô era músico Tocava mais de sete instrumentos E por uma infelicidade da profissão Que ele também era marceneiro Ele teve os dedos da mão esquerda Cerrados na marcenaria Onde ele trabalhava E eu ouvia muito Meu avô gostava muito de assoviar Eu lembro que eu ia passar as minhas férias escolares No interior de São Paulo, em Franca E ele cantarolava algumas coisas Às vezes pegava o meu violão Para me mostrar algumas coisas Assim, com muita dificuldade Mas ainda conseguia tocar alguma coisinha E eu sempre tive essa proximidade E sempre quando você estuda música Tem alguns compositores que é meio obrigatório Você passar por eles Eu sempre estudei música erudita A minha formação é erudita E quando eu comecei a cantar música popular brasileira Eu acabei conhecendo um pouco esse universo do Caíme também Mais a fundo comecei a cantar Até então eu só tinha ouvido coisas E aí comecei a cantar as músicas do Caíme também Nas aulas de canto Nos festivais que eu ia participar Enfim E aí esse contato no início da carreira Foi mais ou menos assim Foi ouvindo as coisas na minha casa E depois o interesse pela obra mesmo Hoje eu tenho 29 anos E eu comecei profissionalmente com 16 anos Cantando na noite e tal Minha mãe diz que com 4 anos eu cantava Porto Solidão Assim Do Gessé Direitinho a letra Ai, eu não vou lembrar É Na palma da minha Eu não lembro o refrão Como é que era o refrão? Vidas e ventos e velas Vidas que vem e que vai A solidão Só que eu não cantava o refrão Eu cantava qualquer coisa Menos a letra mesmo Minha mãe que imita direitinho Então eu sempre gostei de música Desde criança Minha mãe já sabia que ali Saía uma veia artística E aí eu cursei arquitetura Que era uma coisa que eu também gostava muito E tem muito a ver com arte E a música foi surgindo Ao longo do tempo A primeira música do Caymmi que eu conheci Foi Maracangalha Que eu me recordo Porque Maracangalha era uma coisa Parece um domínio público Assim como muitas outras músicas do Caymmi Tem coisas do Caymmi que você escuta Você tem a impressão de que aquilo Já faz parte da tua vida Que aquilo foi cantado pela sua mãe Quando você ia dormir Enfim, eu tinha essa sensação Quando eu ouvia Maracangalha Quando eu ouvia até mesmo Samba da Minha Terra Que eu gravei no disco Que foi essa música Que é uma das músicas Que nós vamos tocar aqui Então tem várias outras músicas do Caymmi Que para mim soava Como se fosse domínio público E depois, quando eu comecei a estudar música Eu, poxa, que essa música Meu avô cantarolava Ou minha mãe cantarolava Isso e fui descobrir Que essa obra era do Caymmi O Samba da Minha Terra Deixa a gente morre Quando se canta todo o mundo bole Quando se canta todo o mundo bole O Samba da Minha Terra Deixa a gente morre Quando se canta todo o mundo bole Quando se canta todo o mundo bole Quem não gosta do Samba Bom sujeito não é Ou é ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci como o Samba No Samba me criei Do danado do Samba Nunca me separei O Samba da Minha Terra O Samba da Minha Terra Deixa a gente morre Quando se canta todo o mundo bole Quando se canta todo o mundo bole O Samba da Minha Terra Deixa a gente morre Quando se canta todo o mundo bole Quando se canta todo o mundo bole Quando se canta todo o mundo bole Quem não gosta do samba, bom sujeito não é É ruim da cabeça, doente do pé Eu nasci com o samba, no samba me criei No danado do samba, nunca me separei O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo bode Quando se canta todo mundo bode O samba da minha terra deixa a gente morrer Quando se canta todo mundo bode Quando se canta todo mundo bode Quando se canta todo mundo bode De todas as regravações da obra do Caymmi, as que me agradam mais são as regravações feitas pelo Dori. Eu acho que ele mantém muito a ideia do pai, com acordes mais rebuscados, mais dissonantes. Gosto muito dele interpretando as músicas do pai. E gosto também do disco onde a Rosa Passos também fez um disco com músicas do Caymmi. E tem um disco que ele já é um pouco mais diferente, ele tem uma sonoridade mais jovem, mais pra cima. Que é um disco que a Gal Costa também gravou, que é um especial do Caymmi. E bem diferente a releitura que ela fez. A concessão da praia está embandeirada, de tudo quanto é canto, muita gente vem. De toda parte vem um bate-cone de samba, batuque capoeiro também tem bombeiro. O sol está queimando, mas ninguém dá fé. Meu senhor dos navegantes, venha me valer. Então eu ouvi bastante esses três discos e ouvi muita coisa com o próprio Caymmi cantando e tocando. Para ter um pouco mais, para ter o rumo mesmo que o disco tomaria. Porque o disco, desde o início, ele foi pensado nessa formação de voz e violão. Então eu ouvi muito aqueles discos que o Caymmi mesmo toca, que ele mesmo interpreta as suas músicas. Mas os discos que eu mais ouvi mesmo foram as interpretações do Dori, da Gal Costa e da Rosa Passos. E entre eles, eu acho que o da Rosa Passos é o que eu mais gosto. Então, isso também foi um diferencial. Porque na maioria dos discos que eu ouvi, o repertório ficava... Era um repertório mais conhecido do Caymmi. E eu queria manter isso também dentro do trabalho, com outros arranjos, outra releitura. Mas eu também queria gravar outras coisas. Umas coisas que, de repente, não foram tão gravadas, como no caso de Sargaço Mar. Como no caso de Beijos pela Noite, que, se eu não me engano, é a primeira composição do Caymmi, com parceria do Jorge Amado. Então, aqui o teu corpo nos meus braços, nossos passos pela estrada, nossos beijos pela noite. E a lua pelos campos, minha amada, pelos bosques, pelas águas, acompanha o nosso amor. E essa é Beijos pela Noite. Acho que é a primeira parceria dele com o Jorge Amado e o Carlos Lacerda. Isso, é o Sargaço Mar. Tem uma outra também, que é o Acaçá. Acaçá de milho bem feito, e o jeito e o modo dela mercar. Isso são coisas desconhecidas do Caymmi, que tem uma beleza extraordinária. Tem? Tem, dá para fazer. Tem. Sargaço Mar. Essa música faz parte de um disco dele, que é o Canções Praeiras, que é, para mim, um dos meus favoritos do Caymmi. Quando se for esse fim de som, doida canção, que não fui eu que fiz. Verde luz, verde cor de arrebentação, sargaço mar, sargaço ar. Deusa do amor, deusa do mar, ou me atirar, beber o mar, alucinado. Desesperar, querer morrer, para viver como eu já. Fica-se, do igual, como ela. Fica-se, do igual, pra pagar. Fica-se, do igual. Eu dividiria em quatro partes a obra do Caymmi. Quatro vertentes, vamos dizer assim. Acho que a primeira é o samba de roda, que na época era chamado como samba mexido, samba rebolado, como no caso o samba da minha terra, o samba da minha terra é dengo, é dengo, é dengo, meu bem, dengo. E depois tem as músicas folclóricas, no caso de A Lenda do Abaeté. No Abaeté tem uma lago escura. Tem também as canções praieiras, que eu acho que é o tema mais esgotado da obra do Caymmi. E também, depois já uma fase mais nova da obra do Caymmi, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele absorve toda aquela cultura do Rio, a influência pós-guerra da cultura francesa, da cultura americana, e transforma a música dele no samba, canção, que na época era chamada como samba urbano. E eu acho que são essas, assim. Acho que as características, as vertentes da música do Caymmi, eu acho que seriam essas quatro. Tem? O canoeiro, o canoeiro, bota a rede no mar, o canoeiro, bota a rede no mar. Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda Gola a rede, o canoeiro puxa a rede do mar Vai ter presente pra Chiquinho, ter presente pra Elea Ô canoeiro, puxa a rede do mar Seca o peixe, bate o remo, puxa a corda Gola a rede, ô canoeiro puxa a rede do mar Ô canoeiro, puxa a rede do mar Louvado seja Deus, ó meu Pai 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 Vai ter presente pra Chiquinho, vai ter presente pra Iaiaú, canoeiro, puxa a rede de tomada Iaiaú, 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 a intenção eram 14 violonistas Um violonista pra cada faixa Quando eu falei isso pro Rodolfo Streuter, ele quase me estrangulou Falou, cara, imagina o trabalho que isso vai gerar pra gente conseguir chamar todas as pessoas Conseguir levar pro estúdio, todo mundo, enfim Isso demoraria um tempo que a gente, na verdade, não tinha A gente queria um disco mais rápido, gravar aí no máximo um mês E aí nós resolvemos, então, duas músicas pra cada violonista Com exceção do Webster Santos, que é o único baiano do disco E quando eu liguei pra ele, eu falei Webster, eu vou gravar um disco cantando só Caymmi E, poxa, a mesma coisa que ir pra Bahia e não comer um vatapá Ou não comer um caruru, um acaçá O disco que fala sobre um baiano não tem um baiano tocando Ele falou, então, como eu sou baiano, eu tenho que gravar três músicas Eu tenho que ter um privilégio aí Então, tem a participação do Jardel Caetano Webster Santos, Mário Gil, Chico Saraiva Guinga, Paulo Belinati Diego Figueiredo, fazendo uma guitarra semiacústica E o Edmilson Capelupi, fazendo violão de sete cordas O patrocínio foi uma empresa chamada Matheus Sartori O disco é independente, assim como o meu segundo O disco e o DVD, que é um documentário sobre a festa de Emanjá também Eu não posso dizer que eu patrocinei Hoje, esse é o trajeto, esse é o caminho As pessoas, os artistas, estão correndo pro trabalho independente mesmo É bom ser independente Eu gosto, eu tenho uma boa distribuidora, que é a Tratore Então, ela faz esse trabalho de distribuição E aí você fica livre pra criar o teu trabalho O trabalho é teu Se ele esgota, você tem como fazer cópia Enfim, o trabalho é seu Você não fica preso a um contrato, a uma gravadora Eu particularmente gosto dessa ideia do independente Sim, recebi uma carta dele E como eu estava te contando Quando eu recebi, eu achei que fosse uma piada Uma brincadeira de algum amigo Mas aí entrei, sentei na mesa, na minha casa E abri, realmente, era uma carta dele E agradecendo do Caim Aí ele disse que tinha gostado do disco Gostou do cuidado com o que foi feito o trabalho O material gráfico que foi feito Porque o disco, além dele ter um levantamento fotográfico Ele tem um DVD que mostra a festa de Emanjá Que é comemorado no dia 2 de fevereiro Que também é o nome de uma música do Caim E a música que dá nome ao disco E também tem todo o processo de gravação do estúdio A criação dos arranjos Entrevista com cada músico Falando a tua opinião sobre a obra do Caim Enfim Então ele gostou muito do trabalho Ouviu e disse, desejou sucesso Vamos ver Agora o disco está correndo por aí Por andar andei E todo o caminho deu no mar Andei, pelo mar andei Nas águas de Dona Janaína A onda do mar leva A onda do mar traz Quem vem pra beira da praia Meu bem Não volta nunca mais Quem vem pra beira do mar Nunca mais quer voltar Quem vem pra beira do mar Nunca mais quer voltar Andei, por andar andei E todo o caminho deu no mar Andei pelo mar Andei, nas águas de Dona Janaína A onda do mar leva A onda do mar leva A onda do mar traz Quem vem pra beira da praia Não volta nunca mais Não volta nunca mais Quem vem pra beira do mar Nunca mais quer voltar Eu achei o outro tape mais forte O outro foi melhor mesmo, né? Não é só por causa do Pilgrim Que aconteceu agora no final Mas o... 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 Tava mais ajustado o violão com a voz Você não sentiu isso não, Paulinho? Eu senti, acho que a gente quis fazer coisa do mar É, eu acho que essa música é mais simples O negócio do Caymmel é foda, bicho Que não pode botar tênis Tem que ficar de chinelo A música do Caymmel é boa, né? Então a música boa, ela te inspira Esse lado é bom Por outro lado Essa coisa da simplicidade dele É uma dificuldade contornada Nem sempre Quando a gente faz um arranjo A gente quer sempre colocar algum Trocar as harmonias, né? Colocar um acorde diferente E tal E nem sempre isso dá certo A nível expressivo da música do Caymmel Oh, Dora Oh, Dora Eu vim à cidade pra ver meu... Doralice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Doralice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem e ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Doralice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora, amor Doralice, meu bem Como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa tem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar esse perigo Eu dou doralice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer? Várias mulheres Juliana, adora Alice A Dora A Dora tem uma história muito bonita Porque ele, como todo brasileiro Foi para Pernambuco, se não me engano Para gravar em uma rádio Para fazer um programa de uma rádio Chegou lá, não tinha reservado o hotel Então ele foi para um bar E ficou até umas três horas da manhã Porque a partir das três horas E vagaram o quarto E ele poderia ir para o hotel Então ele foi para esse bar Quando ele estava saindo Rumo ao hotel Estava vindo um cordão Chamado Pão da Meia-Noite É um cordão de carnaval Que eram pessoas dançando E tocando Dançando frevo E arrecadando dinheiro Com os notívagos Para financiarem o seu próximo carnaval E ele descreve Que tinha uma mulata espetacular Dançando junto com esse Com esse cordão de carnaval E ele então deu nome A essa mulher de Dora E no caminho para o hotel Ele foi pensando na música Foi cantarolando essa melodia Quando ele chegou no hotel A música já estava pronta Sim, Rosa Morena é uma delas Vamos fazer ela Rosa Morena Onde vais Morena Rosa? Com essa rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, Morena Rosa Rosa Morena o samba Tá esperando Esperando pra te ver Deixar de parte Deixar de parte essa coisa de dengosa Manda Rosa Vem me ver Deixar de lado esta pose Vem pro samba Vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Morena Rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Eu estudei canto erudito Fiz escola municipal de música Aqui em São Paulo E fiz também Universidade Livre de Música ULM Na ULM eu estudei regência, coral Fiz canto também lá E aqui na escola municipal de música Fiz canto Na verdade lá eu estudei canto E faltava em algumas aulas de teoria Pra assistir as aulas de regência com a Naomi Mas os meus professores mesmo Já quando eu entrei Quando eu resolvi que eu ia cantar Eu sempre gostei de música popular brasileira Eu nunca me vi com um perfil Com uma voz pra cantar música erudita Eu adorava cantar música antiga Participei de vários encontros E festivais de música antiga Adorava Mas sempre gostei muito da impostação Daquela coisa mais livre Que a música popular te oferece Aí eu fiz Eu fiz uns workshops Nesses festivais de inverno De verão Que tem pelo país afora Fiz alguns Fiz acho que uns quatro Com a Mônica Salmazo Fiz algumas coisas Com a Regina Lucato Que é do grupo Gaganta Profunda Do Rio de Janeiro Estudei um pouco Com a Clara Sandrone Com a Concilia La Torre E fui meio que fuçando ali Que me toca mais Eu sou apaixonado pela Mônica Salmazo Eu tenho uma admiração por ela Pra você ter uma ideia No show do Chico Que ela está apresentando agora Do último disco Eu fui quatro vezes No mesmo show No mesmo lugar Eu acho que ela é perfeita Não sei te explicar o que é Mas ela tem Ela tem uma voz doce Ao mesmo tempo Uma voz meio areiosa Assim E uma técnica vocal Não erra uma nota Sabe Uma coisa Mas não é uma coisa Eu acho que Ela não passa aquela preocupação De acertar as notas Aquilo é a voz dela Assim como por exemplo Uma pessoa que eu ouço muito Eu faço parte Da Associação Brasileira Elis Regina em Movimento E eu tenho muita coisa Da Elis Regina Eu ouço muito a Elis A Elis é o oposto Da Mônica E das Vozes Masculinas Eu gosto muito Do Renato Bras Ouço muito ele Ele fez participação No meu primeiro CD também E ouço muito Ney Meu sonho é conhecer O Ney Mato Grosso Acho ele formidável Adoro ouvi-lo João Valentão Gravou inclusive Rosa Morena Também Conheço Conheço João Valentão João Valentão É brigão Pra dar bofetão Não presta atenção E não pensa na vida A todo João Intimida E aí vai João Valentão João Valentão É brigão Pra dar bofetão Não presta atenção E nem pensa na vida A todos João A todos João Intimida Faz coisas que até Deus duvida Tem seus momentos Na vida Quando eu procurei Rodolfo Stróiter Para produzir o disco Ele veio em três projetos E ele De cara Adotou o projeto do Caymmi Ele falou assim Poxa, o cara está aí Tem como a gente mostrar a obra para ele Nós temos acesso Porque o Rodolfo trabalha muito com o Dori Então eu acho que O mais importante de tudo isso É o fato de ter feito a gravação do Dorival É expor essa obra que está aí Que a gente precisa mostrar E na maioria das vezes Tem músicas lindíssimas Que ficaram para trás E se as pessoas não regravarem As pessoas não vão saber Que essas músicas existem Por exemplo Sargaço Mar Lógico Tiveram outras gravações Isso Promessa de Pescador A Caçar Tanto é que o Danilo Quando eu mandei o repertório para ele Ele falou Poxa, que legal Um repertório diferente Porque tem as coisas mais conhecidas Como no caso de Rosa Morena O Samba da Minha Terra Você já foi a Bahia Mas também tem essas Essas outras músicas Que já são um pouco mais desconhecidas Do repertório do Caymmi Senhora que é das águas Tome conta de meu filho Que eu também já fui do mar Hoje tu veio acabado Nem no ramo sem pegar Tome conta de meu filho Que eu também já fui do mar Alô de Imanjá 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 Quando chegar seu dia Pescador 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 Véio promete Pescador Vai lhe levar Um presente Bem bonito Para Dom Imanjá Filho dele É quem Carrega Emanjá Desde terra Até o mar Emanjá 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 Alô de Imanjá Emanjá Emanjá É noite. Pescador não vá pra pescar. Pescador não vá pescar. Pescador não vá pra pescar. Que é noite de temporada. Pescador não vá pra pescar. Que é noite de temporada. Pescador não vá pra pescar. 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 Música Não vá pra pescar. Pescador não vá pra pescar. Obrigado.